Conta pra gente aqui como que foi a sua primeira experiência com a Ayahuasca, que foi muito interessante a história que ele contou, gente, você não vai ficar perplexo. Minha primeira experiência com a Ayahuasca, né, quando a gente fala que tudo é normal lá na força da Ayahuasca, minha primeira experiência com a Ayahuasca, eu fui em Uberaba, Minas, e aí eu acabei com a cerimônia, eu chutei fogueira, queria bater no xamã, gritando. Menino chorante, costralando. E queria ir embora de qualquer forma, mas o que a gente entende disso? Fiquei uma hora de cueca no chuveiro também, então foi assim, foi bem complexo, mas depois que passou o processo, eu entendi que aquilo ali era a salvação da minha vida e que tinha feito muito sentido, tanto que eu chorei a noite inteira e agradeci a minha amiga que me levou a noite inteira. Que ali você mudou. É, ali eu mudei completamente a minha vida. Eles chamaram raro pra não bater em ninguém? Como é que foi? Não, eles vão interferindo no que a gente faz também, né, de algumas formas. Na cerimônia, né? Na cerimônia, igual você viu lá ontem, a gente vai interferindo como equipe, né, tem um suporte espiritual. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado onde você vai, porque tem que ter um suporte espiritual, tem que ter seriedade, porque é uma coisa muito séria. Porque tem que ter um suporte espiritual. Obrigado.